Como funciona na prática a nuvem da AWS? Você já percebeu as centenas de serviços que tem lá? Você sabe realmente para que serve cada um deles? O que eu mais vejo acontecer são ótimos profissionais de TI deixando de aprender e colocar a AWS em prática por não saber por onde começar. E o pior não é isso, eu vejo também alguns que já usam sem mesmo conhecer os fundamentos de como realmente funciona a nuvem da AWS e acham que estão fazendo as coisas do jeito certo. Eu não sei se algum desses é o seu caso mas eu sugiro que você assista esse vídeo até o final porque eu acho que você vai se surpreender. E se você não sabe o que é a AWS eu vou deixar um card aqui em cima um vídeo onde eu explico em detalhes o que realmente é a nuvem da AWS. Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal da Cloud Treinamentos. Eu sou o Leandro Porciúncula, eu sou arquiteto de cloud e eu sou professor de AWS de alguns dos nossos treinamentos aqui dentro da Cloud Treinamentos. E nesse vídeo eu vou explicar para você que está começando como funciona a nuvem da AWS e para que servem os principais serviços daquelas centenas de serviços que existem na console. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta na nuvem da AWS e para isso eu criei um vídeo onde eu mostro passo a passo como fazer isso. Se você quiser assistir esse vídeo eu vou deixar ele também aqui no card você clica aqui, assiste e cria a sua conta. E a segunda coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações porque toda semana sai um vídeo novo falando sobre a AWS e falando sobre as principais plataformas de cloud também. Agora sim, depois de você já se inscrever no canal e ter a sua conta criada você precisa entrar no dashboard através do link que eu vou deixar aqui no vídeo aqui embaixo, está mostrando a tela e fazer o login com o seu usuário e a sua senha. Mas antes de entender cada um dos serviços um ponto importante é você saber que a AWS é dividida em regiões e zonas de disponibilidade. E o primeiro ponto é você escolher em qual região você vai trabalhar. isso é muito importante para você realmente começar já a utilizar esse ambiente da AWS do jeito certo. Então eu vou logar aqui na console colocar minha senha e como eu falei um ponto mais importante é você escolher aqui em cima no canto superior a região porque dentro da região existem serviços diferentes. então você precisa saber qual região você vai trabalhar qual região você vai utilizar para criar a sua arquitetura criar o seu ambiente existem precificações diferentes. Ah Leandro, como funciona a precificação? Tem vídeo que eu gravei aqui também no canal explicando sobre precificação dentro do ambiente de cloud. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher a região. Nós temos várias regiões desde a região de São Paulo onde ficam alguns data centers em São Paulo no Oriente Médio na Europa na Ásia na África e nos Estados Unidos aqui. Então existem vários países e dentro dessas regiões nós temos zonas de disponibilidade que são como se fossem data centers. Então nenhuma região tem apenas um data center. São vários data centers para garantir a disponibilidade do ambiente. quando você entra aqui no ambiente de cloud da AWS você pode primeiramente alterar o idioma. Como eu faço para alterar o idioma? Eu venho aqui no nome da minha conta venho em configurações settings e eu coloco aqui o idioma que eu quero utilizar. Eu posso vir aqui editar boto meu idioma português caso não esteja a minha região padrão que eu quero utilizar no meu caso é a região da Virgínia e salvo as configurações. Um outro ponto aí para você começar já a entender é que dentro da AWS todos os serviços são divididos em categorias. Então você pode ver que aqui do lado esquerdo nós temos as categorias e quando a gente entra em cada categoria nós temos serviços específicos para aquela categoria. Por exemplo nós temos serviços para análise de dados. Então para análise de dados nós temos o Atena o Cloud Search AWS Data Exchange Data Pipeline o EMR Amazon FinSpace o AWS Glue Glue Data Beam Guinness Lake Formation Quick Insights Amazon Headshift Open Search Service Então existem vários serviços é a MSK dentro de análise de dados. Então se você trabalha com análise de dados e você conhece Cloud você tem vários serviços que você pode utilizar aqui já prontos para você não precisar criar servidores para isso. Nós temos alguns aplicativos aqui dentro da categoria de aplicativos empresariais o Alexa for Business que é para você trabalhar com a Alexa aquela Echo Dot da AWS o Amazon Chime que é como se fosse o Google Meeting por exemplo da AWS Amazon Connect o Ronei Code para você criar aplicativos sem código então você desenvolve aplicativos sem código o Amazon Pinpoint para você enviar e-mail meio em massa meio marketing Amazon Simple Email Service que é um serviço de envio de e-mails também o Pinpoint serve para SMS push e o SS para envio de e-mails o WorkDocs ele é um aplicativo também para empresas para trabalhar com servidores de arquivos o WorkMail é como se fosse um Gmail então você cria aqui dentro do WorkMail as suas contas de e-mail serviços já prontos você não precisa ter servidores para isso aqui tem o Amazon Sumerian que é a RVR serviços de armazenamento e aqui nós temos diversos tipos de storage tem o serviço do AWS Backup que é um serviço para você fazer backup do ambiente cloud o EFS que é um tipo de disco que você pode anexar a instâncias ou containers o Elastic Discover Recover Disaster Recover serviço para criar BR Disaster Recover o FSx que é um storage onde você conecta o mesmo disco em vários servidores Windows o S3 que é um tipo de armazenamento escalável para armazenar objetos vídeos fotos documentos também serve para backups serve também para criação de site estático dentro do S3 o Glacier S3 Glacier armazenamento a longo prazo o Storage Gateway para você trabalhar com armazenamento híbrido servidor de arquivos local por exemplo em cloud você tem esse ambiente híbrido cloud e ambiente local junto serviços de bancos de dados diferentes tipos de bancos de dados o DocumentDB por exemplo totalmente compatível com o MongoDB o DynamoDB que é um serviço de banco de dados não SQL totalmente gerenciado com alta disponibilidade alto desempenho custo super baixo o Elastic Cache que serve para você fazer cache de memória cache de banco de dados cache de sessão Amazon Keyspace MemóriaDB Netune QLDB RDS serviço de banco de dados relacional SQL Server MySQL Oracle Posting MariaDB e também o Aurora que é um serviço de banco de dados gerenciado da AWS serviços de blockchain para capacitações de cliente serviços de computação aqui a gente entra o EC2 é um dos serviços mais utilizados coloquei algumas estrelinhas aqui nos mais utilizados vou marcando aqui o EC2 que são serviços de máquinas virtuais onde você pode criar as suas instâncias as suas máquinas virtuais dentro do ambiente cloud o Elastic Beanstalk você executa aplicativos web sem se preocupar com infraestrutura você pode colocar os seus aplicativos lá pode colocar containers também no Beanstalk o Lambda para você executar códigos sem servidor funções sem servidor o LightSail você cria aqui suas VPS servidores virtuais privados pouco utilizado Outpost Server Application Repository computação para usuário final o AppStream serviço para você criar pegar aplicações desktop e colocar essas aplicações em nuvem entregar essas aplicações web para o seu cliente então você pega uma aplicação aquela aplicação desktop cliente servidor cliente precisava instalar local você pode entregar ela em cloud usando o AppStream o Workspace que são desktops em nuvem e o Workspace web você tem então desktops que você pode utilizar em nuvem sem precisar ter o desktop sistema operacional local no seu desktop serviços de containers e aqui nós temos vários serviços de containers os mais utilizados aqui é o ECR e ECS que é o serviço de containers gerenciados da AWS e aqui o Register tipo um Docker Hub da AWS tem também o Kubernetes como serviço e o OpenShift então nós temos vários serviços de containers já prontos aqui não precisa estar subindo servidores instalando containers serviço totalmente gerenciado serviço para desenvolvimento de games para quem trabalha com desenvolvimento de games dispositivos móveis dispositivos móveis desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis o Amplify é muito bom para isso vou deixar aqui no asterisco com a estrelinha ferramentas para galera de desenvolvimento que faz toda a integração esteira de CISD pipeline de implementação então a gente tem aqui o Cloud9 que é uma IDE Cloud Shell para você usar a interface de linha de comandos aqui dentro da AWS o Build para fazer Build de aplicações então você não precisa mais compilar a sua aplicação no seu ambiente local você faz o Build direto no ambiente de cloud um repositório que é o CodeCommit totalmente compatível com o Git então você tem repositórios aqui o CodeDeploy para fazer deploy das suas aplicações pipeline vai fazer toda a esteira para você de CISD então são ferramentas aqui para desenvolvimento ferramentas para gerenciamento de custos e aqui entra uma dúvida muito grande das pessoas que é na hora de gerenciar os custos de um ambiente de cloud então existem várias ferramentas o CodeExplorer aqui dá toda uma visão da sua conta dentro da AWS separando tudo por tags você pode inclusive com alguns desses serviços aqui definir orçamentos com o BudGate você pode definir orçamento de serviços receber alertas então são dois serviços muito bons aqui para serem utilizados para gerenciamento de custos gerenciamento e governança auto-scaling escalabilidade do seu ambiente de forma automática você vai entender um pouco mais porque de usar serviços quando eu falar de auto-scaling chatbot cloud formation para você criar toda essa infraestrutura como código bem similar ao terraform cloud trail cloud watch serviço de monitoramento então monitora todos os seus serviços de cloud com gráficos e alertas o config Amazon Grafana para gerar aqui no Grafana você pode ter seus gráficos bonitinhos tudo isso como serviço sem precisar instalar servidores para ter o Grafana rodando gerenciamento de licenças organizations ajuda você a ter várias contas da AWS Prometheus tem aqui também o que mais que a gente tem de serviço o system manager ele ajuda você a gerenciar várias coisas dentro das suas instâncias do seu ambiente cloud automatizando muita coisa serviço muito utilizado também aqui o L-Arquitet que diz algumas ferramentas melhores práticas de segurança no ambiente de cloud serviços de integrações de aplicativos EventBridge o SNS extremamente utilizado o SQS também Step Function o SQS é um serviço de filas para quem trabalha com IoT tem vários serviços também dentro do ambiente de cloud Machine Learning também temos vários serviços para quem trabalha com Machine Learning olha a quantidade de serviços Transcribe Translate você consegue traduzir textos e pegar textos dentro de vídeos com essas ferramentas serviços de migração então como migrar o meu ambiente para cloud tem aqui Data Migration Series serviço de migração de bancos de dados tem aqui o Migration Hub que integra vários serviços de migração Data Sync para sincronização de volume de dados movimentação de dados serviços Quantum Tecnologia Redes entrega de conteúdo API Gateway muito utilizado para você colocar criar suas APIs dentro do ambiente de cloud CloudFront que é uma CDN dentro da AWS como CloudFlare por exemplo então entrega muita agilidade nos seus serviços nas suas aplicações junto com Global Accelerator Route 53 que é um serviço de DNS da AWS um serviço de gerenciado também de DNS aonde a gente pode ter DNS através de failover então falhou um local o DNS aponta para o outro lado balanceamento de cargas a nível de DNS também geolocalização dependendo de onde vem a sua requisição ele vai apontar para lugares diferentes o Route 53 faz isso o serviço de VPC muito importante para trabalhar com isolamento seguro do seu ambiente de cloud esse serviço é um serviço muito ignorado pelas pessoas e é uma das primeiras coisas que você precisa aprender dentro da AWS é o serviço de VPC temos aqui também a categoria de robótica satélite segurança e identidade conformidade então para quem acha que cloud não é seguro se você souber usar esses serviços aqui cloud vai ser extremamente seguro o artefacto o certificate manager serviço para criar certificados SSL TLS gratuito sem custo nenhum você pode criar seus certificados cognito para gerenciamento de identidades e credenciais das suas aplicações dentro da AWS o detetive aqui está traduzido o nome então ele investiga e analisa possíveis problemas de segurança no seu ambiente o directory service seria um AD como serviço um AD Microsoft tem AD Microsoft tem AD Samba como serviço sem você precisar instalar AD em servidores Windows firewalls guardDUT detecção de ameaças o IAM é um serviço que a gente utiliza praticamente sempre o IAM inspector também um serviço de segurança muito bom tem um serviço que é o secret manager para gerenciamento de credenciais dentro do seu ambiente de cloud e o WAF que é um web application firewall junto com o shield o WAF ele é um firewall de aplicação e o shield ele é um detector de ataque de DDoS ataque de negação de serviço e aqui serviços de mídias então também para quem trabalha com stream de vídeos e tal existem vários serviços aqui de mídias por que eu mostrei isso para você? porque um ponto muito importante é você conhecer os serviços de cloud muitas pessoas como eu falei no início utilizam cloud somente pensando em máquinas virtuais e cloud é muito mais do que máquina virtual hoje o mercado está caminhando para trabalhar com ambientes serverless sem trabalhar com servidores e para você fazer isso você precisa utilizar estes serviços que eu falei então para você começar cloud começar a entender como funciona a AWS um ponto importante é você conhecer os principais serviços mas além de conhecer é saber como eles funcionam na prática e por que isso? porque quando você sabe para que servem os serviços na prática você consegue criar o ambiente certo usando o serviço certo para a solução do problema que você tem então você consegue criar a solução ideal e hoje eu ainda vejo muitos profissionais usando o cloud apenas usando máquina virtual a AWS não é somente criar máquinas virtuais armazenamento de arquivos e sim você usar serviços certos para a necessidade de cada aplicação ou de cada negócio e para isso você precisa entender a fundo como funciona cada serviço e como aplicar esses serviços na prática bom se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um joinha aqui embaixo de curtir esse vídeo e não esquece também de se inscrever no nosso canal ativa a notificação porque toda semana tem um vídeo novo falando de AWS e aqui na descrição tem os principais links dos nossos treinamentos gratuitos e eventos que a gente faz durante o ano se você quiser participar clica na descrição do vídeo e acessa o primeiro link que está aparecendo aqui beleza? isso aí e a gente se vê então no próximo vídeo Tchau 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 Tchau